Hello pessoal, como é que vocês estão? Ó, meu cabelo já tá branco, hein? Pra você que é novo no meu canal e não me conhece Eu sou o Lucas Tello Gravo meu dia a dia com a minha família aqui em Portugal E olha só, hein? Tô indo ali na casa da minha mãe Quem diria? Quem diria? Lembra do Lucas alguns... Dois anos atrás? Falou, ah, eu queria trazer minha mãe pra morar aqui em Portugal Perto de mim, tá? Perto de nós, né? E hoje nós conseguimos, galera Eu até caguejei aqui Hoje nós conseguimos, olha só, mano É... E tomara que dê tudo certo, né? Porque pra minha mãe emigrar Foi e tá sendo mais difícil Né? Não é como nós, jovens Tipo, não tinha nenhuma vida lá em Portugal, né? Ou lá no Brasil Eu não tinha nenhuma vida Minha vida eu comecei aqui em Portugal Pra quem não sabe Tenho 24 anos Esse mês eu vou fazer 25 E migrei pra Portugal com 18 anos Então minha vida basicamente começou aqui em Portugal Já minha mãe não Minha mãe tem 45 ou 47 anos Não sei Desculpa, mãe Sabe que eu esqueço E... O que que acontece? Pra eles são mais difíceis, né, galera? Porque já tinha uma vida estável lá no Brasil Estável assim, entre aspas, né? Não tinha casa ainda Mas eles estavam pra conquistar Aí largaram tudo de mão pra... Vim pra cá, né? Claro E com certeza eu não iludi, né, ninguém Minha mãe já veio passar férias aqui Meu padrasto nunca tinha saído... É... Assim... Fazendo uma viagem pra Europa, né? Primeira vez E Deus no início eu falei pra ele, ó Portugal Não se ganha dinheiro Porque a galera vem pra cá, pra Portugal Com o intuito Caramba, vou ganhar muito dinheiro Muito euro E vou conquistar minhas coisas mais fáceis no Brasil Não é assim, galera Portugal é muito bom Eu adoro Portugal Portugal se vive muito bem Com pouco Porém agora o custo de vida aumentou Mas não foi só em Portugal Foi quase no mundo inteiro, né? Então assim É... Ainda Portugal dá de se viver bem Só que você tem que saber Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro, assim É... Trabalhar pra si Próprio, né? Trabalhar pra você mesmo Ganha dinheiro, galera Sim, ganha dinheiro Mas trabalhar Pra... Pra pessoas, assim É... Tipo, fichado Em fábrica Em... Outras coisas Não ganha dinheiro É... Só vai ganhar um salário mínimo ali Mais algumas agrado E é isso Entendeu? Então assim A gente tem que É... Ir pra um país Pra tentar crescer na vida, né? Abrir um próprio negócio Montar algo pra você Trabalhar pra si mesmo E tá zoom, assim Porque tá segurando aqui No negócio celular E meu padrasto Chegou recentemente E tá ganhando dinheiro Tá ganhando dinheiro Porque ele pegou uma obra Pra fazer, né? Então assim Junto com um amigo dele Que é lá de Santa Catarina Também, então assim Ele tá ganhando três vezes O salário aqui de Portugal Aí vale a pena, né? Enfim Mas assim É tudo sempre pra cima, né? Tentar ganhar o quanto O máximo possível Mas é isso Voltando aí Imigrar não é fácil, né? E eu espero que dê tudo certo Pra minha mãe Fiz de tudo pra dar certo, né? De tudo mesmo, galera Que eu poderia fazer Minha... Minha experiência Tudo, né? E vamos ver O que vai acontecer, né? Agora depende deles Não de mim mais Bora, bora Tamo indo ali Na casa da minha mãe Vou pegar minha mãe ali Pra... Pra buscar o meu carro Que tá lá no Pingo Doce Sim, eu às vezes Deixo meu carro lá no Pingo Doce E vou lá buscar agora E deixar o carro com a minha mãe Porque ela precisa fazer Umas correrias à tarde Meu padrasto vai utilizar O carro dele É... Deles, né? E é isso É... Vamos pra cima Vocês vão ver como é que vai ficar A casa da minha mãe agora Esse vídeo é Como ficou a casa da minha mãe Meu cabelo tá branquinho, hein? Eu passei a virar do ano Com o cabelo branquinho Agora tá amarelado de novo Mas... Tava branco É... Olha aí quem tá aí, hein? Viúva negra Tá dando... Eu levei ela pra dar uma olhinha assim hoje Olha aí, ó Ó Vamos lá? Toque, toque Quem é? Olha aí a Maria Lá dos Estados Unidos, hein? Mandou mensagem Oi Que dia, amor Bom dia Tá de cozinheira Bom dia E aí, como é que tá? Ah, pra mim entrar? Tá bom, vou entrar Vai, fecha a porta agora Vai, Manu Tá de cozinheira, hein? É Tá fazendo comida aí pra vocês? É, meu filho Fazer um comer na casa nova É, um comer Primeira vez que eu vou fazer comida É só o Elias tava fazendo É? O Elias tava fazendo comigo? Eu não sei porquê que, ó Ele Deixa eu ver Tá aqui Aqui é o máximo É o máximo Aí ele vai, fica vermelho Daqui a pouco ele abre Ele fica escuro? É, porque ele vai manter a temperatura que você queria Enfim Precisamos de luz, peraí Pronto, agora temos luz Acendi a luz e liguei o flash, ó Tá vendo? E é isso, né? Manu tá assistindo desenho Como é que é ficar sem televisão, Manuela? Hã? Porque a gente não importa muito com a TV Não importa muito com a TV? É, né? Porque Cheirinho bem Faz uma coisa, faz outra, faz outra E ela fica o tempo inteiro ali, ó É, no tablet Mãe Pergunta que não quer calar Quanto é que foi a compra do mês? Porque sempre a primeira das casas É mais cara A gente comprou no Pingo Doce de lá Aham 301 reais Euros 301 euros E daí no Pingo Doce aqui da batalha 17 euros Então deu 318 euros 320 euros Primeira compra do mês Aí depois já vai comprando o que Ah, faltou isso, faltou aquilo E eu vi que vocês foram no chinês também Vocês gastaram quanto no chinês? Então Coisas de casa foi pouco, né? Mas o Elis você conhece, né? Foi 30 Você não comprou isso no chinês não, né? O que? Isso? É Ah, tá Isso aqui foi naquela Como é que é? Rádio Rádio popular É Coisas de eletrônica assim É Vortem Rádio popular E outros A gente foi baratinho, achei 12 euros 12 euros É só pra esquentar a água, né? É Esquenta mais rápido, né? É, esquenta mais rápido O que ele ficava foi 27 27 E é isso, ó Agora a gente precisa Ih, eu conheço a sessão de cheiro Nem vi Aí, ó Amanda que te deu? Amanda que deu É, porque essa sessão de cheiro é boa É tipo uma grill também É É tipo uma grill, ó É boa Só que Eu arranhei Eu quero comprar o papel manteiga Igual vocês fazem lá Aham É É boa O negócio daqui o Elis vai fazer o suporte pra pôr Aham E assim vamos E assim vai, ó Comprou uma cafeteira igual a nossa Camarão Hum, vocês estão cheios, hein? Cafeteira igual a nossa Olha o bebedouro aí Quem não sabe É Minha irmã Tem esse bebedouro É alugado Por ano é 60 euros 60 ou 70 euros Algo assim É O aluguel dele E você só liga pra encomendar a água, assim É bem mais prático Bem mais rápido A água é mais caro? É mais caro Mas, galera A utilidade é muito boa, né mãe? É bem prático, né? Muito prático E ali também sai água quente, sabia? Muito quente Mas aí, né? Ah, é Mesmo isso aqui A trava de segurança não ajuda não É só empurrar pra trás e tal Mas é isso, ó O cantinho já Antes era a geladeira aqui A mãe já trocou Ficou bem melhor assim, hein mãe? Ficou tudo bem Olha aí a cozinha da mãe, ó Como é que tá E o Elis vai fazer um Ó Toma Uma prateleira Pra colocar o microondas Forno elétrico E os eletrodomésticos Tudo aqui Aham Aí aqui embaixo vai ficar duas gavetas Que vai ser a fruteira Ah, legal Né? Uhum É Do jeitinho Ó, aí Colocou até o negócio pendurado Do jeitinho Aos pouco vai colocar De casa Trouxe de casa Trouxe Nossa, eles trouxeram lá de Santa Catarina Tá P E ó Comprei um verdinho Ah A minha mãe disse Ah, na sua casa Falta planta Isso aqui é planta Ou é coentro? Isso aqui é salsa Salsa? Nossa, são ruins As mudinhas daqui Eu vou plantar um canteirinho Ali fora Hum Já vou plantar Um pezinho de alecrim Já vou plantar Uma florzinha Pra pôr no meu banheiro Minha mãe gosta de flor, hein? Ou plantas E olha aí, galera Aqui ficou desse jeito A sala Ficou bem que tem a melhor, mãe Com certeza Antes era lá, né? Ficou melhor assim Agora só falta a TV, né? É Uma TVzinha, pá O ar-condicionado Esquenta, legal? Esquenta Esquenta a casa toda Passaram frio? Não Dorme sem coberta Sem coberta eu também não Aí, ó Aqui Agora tá organizado Esse quartinho da Manu Ou é de vocês? Na verdade, né? A gente começa a dormir os três juntos Aí depois passa a Manu pra cama Até ela dormir Mas a gente tá dormindo aqui Ah Mas o outro quarto é maior, né? Pra dormir É, mas é porque aqui Eu quero o quentinho da Manu Ah, minha filma Aqui você quer o cantinho da Manu? É, porque eu vou fazer um Colocar um tapete aqui Aham Colocar uma mesinha O quadro dela As coisinhas pra ela brincar aqui Hum Legal, legal Olha aí, ó Guarda-roupa embutido Caminha deles Combe tudo Combe tudo? Ah, armário agora Um mês só mexendo no mala, né? É, ele vai fazer Mesmo que ele fez lá em casa Comprar aquele suportezinho Pra pendurar Colocar o cabide aqui Aham E aqui ficou Aqui tem outro pra colocar O da Manu Aham Água Esquentou 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 É... E choveiro E choveiro E choveiro É bom? Ah, a gente nem usa o grandão Não usa o grandão? Não Eu ia fazer questão de usar o grandão É sempre Eu coloquei aqui pra lavar Aham Pra ela... É... Tá difícil tirar a fralda, né mãe? Ela... Galera, pensa na menina Difícil tirar a fralda, tá? Só avisa depois que fez Só avisa depois que faz cocô Tinha que avisar antes É... E falar, né? Porque você sabe as coisas Mas você tem que falar Falar É isso Mas é isso Mãe, eu vim aqui te buscar Pra buscar lá o Laguna Pra você ficar com Laguna Laguna tá lá no Pingo Doce Não, mas beleza Eu não sei o disco Como é que eu vou descer agora, meu filho? É, então Mas eu deixo a chave aqui Então com a senhora O documento tá... Já sabe onde E... Ah... A gente trouxe Zero de presente A gente trouxe O que? Essas... Esse quadro aí Esse quadro? Ah... Tempão É a barrigão da minha mãe? Cê tá doido Ah, então... Pra costurar, né? Pra não perder o pique É que eu tirei um pouco Da espuma daqui de dentro Pra ficar Mais macio pra Manu Mais macio pra Manu Tá chegando a hora Nós vamos viajar, tá? Nós vamos viajar Daqui... Quanto? Sete dias Sete dias Sete não Seis dias Daqui seis dias O Taylor vai ter a primeira consulta dele Da cirurgia, né? Seis dias Seis dias E depois de seis dias Nós vamos viajar É... Tava na hora, né? Tava na hora de viajar Eu gosto muito E pra você Calma, calma É surpresa E pra você Que ainda não comprou Sua passagem aérea E quer viajar pra qualquer lugar Qualquer lugar do mundo Primeiro link aí de baixo, hein? Eu errei E é sem corte Meia minha vida, né? Cê quer viajar? É... Cê gosta de viajar? Cê gosta de viajar de avião? Eu também A gente gosta demais O Taylor vai conhecer outro país, hein? Um segredo